Música Meu Deus, como essa água tá gelada, Bloxys! Ai, eu tô tão cansada, meu Deus, eu tenho que ter até o acampamento, meu Deus! Mas, ué, e aí? Se liga que é notícia! É isso mesmo, Bloxys, notícia de Adopt Me é aqui no canal da Bloxy Cam, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notícia que a gente posta aqui. Gente, seguinte, eu tô aqui nadando, eu sou doida, eu vim aqui, na verdade, pra contar pra vocês que o Adopt Me acabou de postar um vídeo, vocês não vão acreditar, gente. Semana que vem, chega um barco, sabe aquele barco que a gente mostrou, que tava sendo testado lá no servidor teste do Adopt Me? Música Então, gente, o barco vem mesmo aqui pro jogo. Eu queria, gente, que viesse o barco, mas que esse rio ficasse maior. Já pensou o rio meio que cruzar pela cidade, ou levar pra um outro lugar, uma ilha nova? Sei lá, gente, queria que o Adopt Me inventasse, mas não tendo ilha, não tendo mais rio, um barco vai muito bem. Obrigada, Adopt Me! Mas não é isso, não é só isso, Bloxys, tem mais. Sim, o Adopt Me falou que vai ser de bucks. Oh, yes! O barco vai custar bucks, não vai ser de pacote ou de Game Pass, enfim. Vai ser de bucks e a gente vai poder comprar, todo mundo vai poder comprar o barco. Outra notícia, também não parou por aí as notícias, tem mais notícia de Adopt Me. Gente, o Adopt Me vai trazer a semana que vem não somente um barco, mas eles falaram, hum, acho que é Ultracar que eles falaram. É, então, gente, é o Ultracar que eu falei pra vocês, só que o Ultracar vai ser de Game Pass. Sabe tipo a limousine? Eu acho que vai ser, isso significa que é de Robux, certo? Então a gente vai ter um novo Game Pass aqui no jogo, que vai ser um Ultracar. Agora, que tipo de Ultracar é esse? Não sei, Bloxys, não tenho a mínima ideia. Talvez um carro que voe? Vai ser bem legal, já pensou a gente voando por aí de Ultracar? Será que é isso, Bloxys? O que vocês acham que significa Ultracar? Bom, Ultracar chegando semana que vem. Assim que a gente vê mais notícias, a gente posta por aqui. Então se inscreve pra não perder nenhuma notícia. E também o barco que chega semana que vem. Então, Bloxys, foi esse o vídeo da série Se Liga Que É Notícia! Então foi isso, fui, Bloxys! Beis! Beis!